Bom dia, sou o Goro, estamos aqui fazendo um peixinho brasileiro, olha que beleza, fiz o molho né, já coloquei ele aqui agora para, estou fazendo um mexidinho aqui de ovos para colocar no tropeiro, eu adoro ovo no tropeiro, tem margarina e banha aqui, olha aí, feijoadinha, costeirinha, no tropeiro, vou colocar na carne de panela aqui, saiu de uma vitória de carne de panela, vou colocar um arroz aqui, olha aqui, beleza, vou marcar um frito aqui, fazendo o estado com banho e porco, fiz um alho batido, umas ervas finas, aqui olha, beleza, já dá uma fritada boa aqui, aí eu separo né, para poder ir fazendo aqui. Bom dia, nosso saladinho aqui, molho, molhinho com mordaca, maioleza, olha aí aqui, amobrinha, vinagrete, cenourinha, molho aqui, olha aqui, pasto, barbequio, olha aí, só um ouro aqui, cozinho branco, feijo de caldo, feijoadinha aí, tropeiro, Costelinha ao molho de barbequio, peixinha brasileira, com alho e óleo, lasanha porcionada, chica doida, abóbora, banana frita aqui, um disquinho, peixinho, bolinho aqui, banana frita, e a costelona aqui, só o ouro, olha, se ele está ali bombando, olha, peito franguelhado, frango bacon, só maravilha aqui, só o ouro por aí, vou fazer a massa de pizza aqui, só que eu tenho que fazer uma quantidade maior, vou fazer 5 quilos, aí eu pus o fermento por cima aqui da farinha, aí vou misturar o fermento para ele incorporar junto aqui, tá, aí vou passar a medida depois de 1 quilo certinho, vou mostrar no passo a passo aqui, tá, olha que tranquilo, aí vai ficar só o ouro essa pizza aqui, fazer a massa hoje, para amanhã fazer as pizzas do jogador amanhã de novamente, aqui ó, vou mexer aqui, incorporar ela aqui, bem mexidinha aqui, tá, o segredo da massa é esse aqui, ó, o fermento aqui, né, vocês estão vendo, eu vou salvar no destaque dessa vez, vou fazer mais curto aqui, tá, é 30 gramas por quilo, vou passar a receita depois direitinho, aí eu já medi o açúcar aqui, né, vou passar a medida depois direitinho para vocês, vou pôr o açúcar aqui, o sal, né, direitinho para nós, vou passar a medida, agora vou incorporar ele aqui também, ó, pôs um pouco da água, né, são, é 3 xícaras por quilo, né, então quem, 5 quilos, 15 xícaras, eu vou colocar aqui, né, para mexer direitinho aqui, aí já vou mostrando para vocês aqui agora, aqui, agora um pouquinho de força, aí ó, coloquei a margarina, não usei óleo não, usei margarina hoje, eu achei que vai ficar melhor, margarina ela dá mais, o óleo ressega muito a massa, né, e eu vou usar a margarina aqui, ó, tá, aí as medidas, eu vou passar aqui, porque está muito aqui, porque a medida é grande, né, eu vou passar tudo vocês em grama e xícara direitinho, tá, ela igual, vou deixar crescer, vou colocar um pano aqui por cima aqui, tá, para crescer, para depois eu começar a fazer as bolinhas, né, para abrir ela, olha aqui, a massa aí, mais ou menos o tamanho da minha mão, assim, cheia, né, eu costumei fazer assim com a medida, né, então, aí vou fazendo aqui, a massa aqui, olha que maravilha aqui, olha aí, só o ouro aqui, as massas, né, solvei aquela hora, né, bastante, fiz as bolinhas, agora vou abrir no cilindro ali, olha aqui, coloquei o molho aqui, né, o molho vermelho, eu mesmo faço parmegiana, aí eu vou, passar todinha nela aqui, ó, né, aí vou passando, deixando crescer de novo aqui, olha aqui, olha aqui, as massas pré-assadas, tirei aqui, olha que beleza aqui, eu gosto dela meio grossinha assim, você pode ver, quase a grossura do meu dedo aqui, ó, eu gosto dela assim, ela vai descer um pouquinho, né, bom dia, se tiver uma costela de porco temperada, eu esqueci de gravar mais cedo, que a gente tava pondo pra gelar, porque eu tava encerrando o salão aqui, não tinha de eu entrar aqui dentro, olha aqui, aí a costela, temperei ontem, cortei em tido, pude assar, agora eu vou colocar o molho, barbequio por cima, né, aqui, todinha aqui, olha aí, pra gente botar ela pro forno de novo aqui, vou pôr aqui, depois eu mostro pra vocês, aqui ó, todinha, agora vamos pôr no forno de novo, né, acabar de assar, aí depois que assou, a gente coloca de novo, e corta, olha aqui gente, maravilha, olha aí, depois que o papel alumínio de novo, né, pra assar, olha aí que beleza, que bom aqui, vamos cortar, pra pôr na cu, pra servir ali, telinha suína com barbequio, olha aí que delícia, só que eu vou aumentar o molho um pouquinho agora ali, pra colocar lá, aqui, vamos cortar ela aqui, olha que beleza aqui, olha aí, pegando, olha aí, tá desmanchando, você viu, só de encostar, abrir lá, ela já, abriu tudo, olha aí que beleza, aí vamos pôr na cuba aqui agora aqui, aqui a flaudinha, cupim, só o ouro, vai acostar a linha aqui, tá de volta aqui, vou tirar alguns ossinhos, pra você ver, vai acabar que tá macia aqui, olha aqui ó, tirar o ossinho, olha que maravilha, só o ouro aí, tá, tá meio quentinho aqui, mas vai lá, olha aí, vou tirar todos os ossinhos aqui, aqui ó, vai tirar o ossinho, vai tirar o ossinho aí, olha aí que beleza, só o ouro, canha aqui, olha que maravilha, olha a capa aí, olha aí, o ovo de coadona, maionese, grão de bico, aí a, a boabrinha diferente, rodela com a cenoura, né, alface, molinho, salarinha e cebola, olha aí o tomate, pão, flúor, flocos, repolho, olha aí, lentilha, tô bem pertinho, e você vê os ingredientes aí que tem, ó, tá, ouro, barbequio, pus aqui também, mozinho branco, mozinho com linguiça, champiro, caldo, feijoada, e fez um pato ao morro, cheiro verde aqui, eu tinha ganhado um pato do meu tio, fiz, eu não tenho costume de fazer, acho que é a segunda vez que eu faço aqui, eu nem pus, eu ensinei, porque é uma comida quase que, difícil da gente ter, chica doida, costeirinho barbequio, macarrão, fechinho, banana, comeretezinho aqui, croquete, olha aí, tudo organizadinho, limitado, né, em poucos lugares, tudo, os pratos serilizados, olha aí que beleza, tem uma cascada que a gente tem aqui dentro, ela deu entrada de ar, não tá funcionando, tá, maravilhoso aqui, olha aí, beleza, fogãozinho aqui, esse tem tempo, aqui é balanço, muito de medo do rei, balanço aqui, a primeira balanço da Felizola, essa balanço aqui, ela falta umas peças, mas já tá, bom demais, a gente já tem ela aqui, aí, normalmente, bom dia, olha, a Stortina da Mari chegou, bolo gelado, bombom de morango, palha, olha aí, banoffee, só o ouro aqui, gente, já faz produto aí, waffles, olha aí, maravilha, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma